Olá a todos do canal, Hot Notícias, muito bem gente, vamos começar agora aqui o nosso compilado de notícias, tá certo galera? E agora fazemos assim, colocamos ao invés de notícias picadas, como eu falo, colocamos as melhores, as mais hot do dia. E nesse vídeo vamos falar mais uma vez de Neymar e do Bruno Marquezine, Neymar surpreendeu, dessa vez de forma positiva, parabéns Neymar! Ah, não sei não hein, acho que agora a coisa vai entre ele e a Bruna hein, vamos ver, aguarde aqui o que eu vou falar para vocês. Vamos falar também aqui de Nádia Pessoa, você lembra dela? Claro que sim, eu tenho certeza, e teve aí o lance da Nádia hein. Vamos falar aqui também de William Bonner, Jornal Nacional, que aconteceu, também de Henrique Castelli, que está em um novo relacionamento aí. Tudo isso agora aqui no canal Hot Notícias, então vem com o Hot que eu vou detalhar notícia por notícia para vocês. Para começar galera, vamos falar aqui de Nádia Pessoa, né, vocês que curtem aí Fazenda, que curtiram aí Power Cup, a Rainha Nádia, ou você ama ou você odeia, fato. Mas eu particularmente gosto demais da Nádia, ela movimenta e eu sempre falo, a Nádia tem que estar em todos os reality shows, porque olha, isso sim é personalidade. Nádia Pessoa deu o que falar durante a Fazenda 10, da Record, que passou no ano passado, e suas opiniões fortes continuam repercutindo até hoje. A esposa de Vinícius de Black, dessa vez falou sobre Perla, com quem teve muitos problemas na Fazenda e que, pelo jeito, aqui fora continuam se estranhando. Nádia deu uma entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV, e contou como foi que aconteceu uma de suas brigas com Perla. É, Nádia é sempre polêmica, não tem jeito, né? Nádia explicou que teve um momento em que ela lavava o seu rosto no banheiro, né, quem não lembra disso, e que pediu para que Perla se afastasse um pouco para ela terminar. Mas Perla não aceitou. Nádia admitiu na entrevista que jogou água em Perla de propósito, e que sua intenção era provocá-la. Além disso, ela aproveitou para mandar um recado para a ex-colega de confinamento. Bem menos, amor, menos, seja madura, né? Procure evoluir como uma mulher, não é? Disse Nádia. Ela também acabou provocando Perla mais uma vez, dizendo que se ela não mudar o seu jeito, vai acabar perdendo um marido de vez, sem chance de voltarem. Perla, que está separada de Cássio Castilhão, teve uma fé com Yuri Duranze, que é integrante da banda Samba 21. Vai lembrar que Perla investiu em sua carreira de cantora após deixar a igreja à fazenda, perdeu peso e deu entrada no divórcio. É, pessoal, Nádia a pessoa continua provocando que ela gosta mais, é de uma treta, né? Todos nós sabemos. E também que ela não esquece nada do que aconteceu. Apesar de a fazenda ter acabado, ela continua com sua personalidade muito forte, causando polêmicas aqui fora também. Ela é, sem dúvida, a rainha das tretas. Você concorda? É isso aí, galera. Olha, é o que eu falo, né? Vocês podem gostar ou não da Nádia, mas o que queremos são tretas em reality show. E ela é mestre nisso, sem contar que tem um carisma muito grande e também vai lembrar que perdeu aí esse prêmio de bobeira, né? Enfim, até hoje se arrepende. Agora, galera, vamos mudar aqui de disco e falar de Neymar e Bruna Marquezine. Olha só o que eu trago aqui pra vocês. Que coisa fofa. Bruna e Neymar continuam sendo um dos casais mais comentados por todos, mesmo eles não tendo reatado a relação ainda. Os dois tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas e muitas polêmicas envolvendo eles. Apesar de não estarem juntos, muito ainda se fala entre os dois. Volta e meia aparece alguma notícia em que os dois são citados, além dos fãs que torcem para a volta do casal Brumar. Trazemos aqui mais uma notícia que envolve Neymar e Bruna Marquezine. O que pode indicar uma esperança de reconciliação entre os dois, que frequentemente tem seus caminhos cruzados. Bruna Marquezine tirou uma foto com o jornalista, que foi demitido recentemente da Globo, Ivan Moré. Mas o que ela não esperava era que ele usaria a foto para elogiá-la e também fazer uma brincadeira com Neymar. Ivan Moré aproveitou a quinta-feira, conhecida como o dia do TBT, dia que os usuários das redes sociais postam fotos e vídeos antigos para homenagear a atriz Bruna Marquezine. Em seu Instagram, Ivan Moré publicou algumas fotos e a primeira foi com Bruna Marquezine. Na legenda, ele escreveu O jornalista também elogiou Bruna. Fala a verdade, a Marquezine está mais bonita hoje ou não? Neymar acabou curtindo a postagem. Nossa, Neymar. Sim, agora sim, você fez um gol. Foi aquele gol, né? Simples. Não foi aquele golaço, mas já foi um gol, né? Seguindo aqui, nas outras fotos postadas por Ivan Moré, além de Bruna Marquezine, aparecem outros artistas, como a mulher do jornalista Mariana Moré, o ator Bruno Galhaço, entre outros. É, pessoal, tudo indica que Neymar não esqueceu Bruna Marquezine e que talvez só dependa dela para os dois voltarem a namorar. Já que Neymar sempre curte alguma publicação que envolve a atriz e, às vezes, posta algo que lembre ela. Como aquele avatar, vocês lembram? Eu também fiz esse vídeo no qual ele postou que era exatamente igual à atriz e que nós até postamos, né? Parece que ainda há sentimento dos dois. Será que tem volta? Galera, é isso aí. Nós aqui no canal sempre colocamos informações dos dois, né? Se vocês querem saber tudo sobre eles, o seu canal é aqui. E agora vamos aguardar, né? Neymar se manifestou, ele quer voltar, eu tenho certeza, é uma questão de tempo. E vocês, curtem, chipam o casal Brumar? Comenta aqui, sim ou não? Vamos mudar aqui de assunto e falar de William Bonner. E olha só o que aconteceu. Jornalistas da TV Globo foram selecionados para substituir os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelho na bancada do Jornal Nacional. A ação da emissora diz respeito a uma iniciativa de trazer rostos novos para o Jornal Nacional. Ao que parece, essas substituições são temporárias apenas para comemorar os 50 anos do telejornal, que é muito tradicional na TV Globo e que faz parte da rotina de muitos brasileiros. Segundo informações do site Jornal Extra, a jornalista Mariana Gross, que é contratada da Globo do Rio de Janeiro, ao descobrir que foi selecionada para ocupar a cadeira de Renata Vasconcelos, comemorou aos gritos com seu marido, de tão feliz que ficou com a novidade. Para substituir William Bonner, um dos principais nomes apontados era do jornalista Dono Denúcio, ex-apresentador do jornal Hoje, que acabou pedindo demissão após se envolver uma polêmica de contratos milionários com o banco e uma empresa de plano de saúde. Sendo assim, a emissora ainda está selecionando jornalistas para substituir William Bonner. E essa tarefa não será tão fácil, já que ele está há muito tempo nesse posto e fez parte da identidade do Jornal Nacional. Assim como o Cid Moreira, há décadas atrás agora, mais ou menos, realmente o William Bonner se instalou ali, é realmente uma unanimidade. Quem não gosta de William Bonner e achar alguém para substituir ele, realmente não é tarefa tão simples. mesmo que seja temporário. E aí, vocês sugerem alguém? Comenta aqui. E mudando de assunto agora, pessoal, vamos falar aqui de Henri Castelli, né? Que arrumou um novo amor, exatamente, após envolvimento com Rebeca Bravanel. O ator global acabou engatando o romance com a modelo. Ele que atualmente está na novela da TV Globo, Malhação, onde vive o personagem Madureira, após um breve envolvimento com a filha de Silvio, isso quando ela estava solteira, né? Agora, ele acabou engatando o namoro com a modelo Tarsia Ciarlini. Segundo informações da jornalista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, o ator e a modelo estão se conhecendo melhor. No seu Instagram, Tarsia acabou postando uma foto com a filha mais nova do ator. A ex-doutor Juliana Despirito, inclusive, comentou uma publicação de Tarsia, que é atual de Henri, onde ela diz que Tarsia Ciarlini fez as melhores tranças. Tarsia, então, retribuiu o comentário e disse que a filha de Henri é uma princesa e fica perfeita com qualquer penteado. A assessoria de Henri Castelli confirmou o namoro do ator com a modelo, dizendo que eles estão se conhecendo melhor. Assim como Rebeca Bravanel, que se casou com o jogador de futebol Alexandre Pato. Parece que Henri Castelli também fez a fila andar. E aí, pessoal? Eu agora peço a opinião de vocês. Em relação ao Henri Castelli, curtiram? E o William Bonner? Vocês acham que, de fato, é fácil substituir ele? Fala aqui pra mim. Nádia pensou, mais uma vez, causando polêmicas. A Nádia realmente é um ícone dos reality shows e eu torço muito por ela. O que vocês acharam dessa treta aí com a perla? Comenta aqui. E o Neymar? Galera, sempre lembro a vocês que colocamos vídeos sempre atualizados do Neymar e Bruno Marquezino. O nosso queridíssimo casal Brumar. Falamos dos videntes. Todos eles são anônimos em dizer que eles vão ficar juntos. Vale lembrar isso. Falamos também que o Neymar acabou decepcionando, né? Surpreendendo e decepcionando a Bruna no aniversário dela em duas situações. No show de Sandy Júnior e também na festa que ela fez em São Paulo com muita gente aí conhecida. O Neymar realmente surpreendeu. Em resumo, é isso. É um compilado de notícias. as notícias mais rosa. E você comenta aqui o que você achou de cada uma delas.